O brasileiro e ó, que rodada hein, tá de brincadeira Vem o Botafogo, voltou o Pedro Raul, emendou, salva o Jean Babi, bateu o Jean lá dentro GOOOOOOOL 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 O do Botafogo No bonde do fogão No contra-ataque alvinegro O Papi jogou a bola pra rede O Jean tava operando o milagre Mas não deu na bola do Nathanael, ele chama no X1, puxou a perna à direita, bateu no Kevin, voltou, sobrou, emendou Danilo lá dentro GOOOOOOOL 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 O do Dragão É do Atlético Que pancadão do Danilo Puxa pra dentro, ainda o Janderson, entregou o Dudu, linha de fundo, cruzamento, emendou lá dentro, o Zé Roberto GOOOOOOOL GOOOOOOOL O do Dragão É da virada Zé Roberto na bola do Janderson Tudo cruzou E o Zé de pinta mais um Janderson, travou o Benvenuto, voltou, veio o toque pro gol lá dentro GOOOOOOOL É o Lec, é o Lec, é o Lec, é o Lec, é o Lec puto Victor cruzou o Lec, joga a bola pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOOL GOOOOOOOL do Dragão É o terceiro no Newton O toque foi do Zé Welles, seu amigo Tá feia a coisa pro Botafogo e pro Dragão